Ryan Adams, Straight From The Heart Eu poderia começar a sonhar, mas isso nunca terminaria Enquanto você estiver distante, nós poderíamos também fingir que eu estava sonhando Diretamente do coração Você disse que é fácil, mas quem diria Que nós seríamos capazes de manter isso desta maneira Mas está mais fácil Vindo diretamente do coração Entregue para mim Diretamente do coração Diga-me que nós podemos fazer um outro começo Você sabe que eu nunca partirei Enquanto eu souber Que isso está vindo diretamente do coração Eu te virei na rua alguma outra hora E todas as nossas palavras simplesmente sairiam do controle Enquanto estivermos sonhando Diretamente do coração Entregue para mim Diretamente do coração Diga-me que nós podemos fazer um outro começo Você sabe que eu nunca partirei Enquanto eu souber Que isso está vindo diretamente do coração Diga-me que nós podemos fazer um outro começo Diga-me que nós podemos fazer um outro começo Diretamente do coração Diretamente do coração Diretamente do coração Diga-me que nós podemos fazer mais um começo Você sabe que eu nunca partirei Enquanto eu souber Entregue para mim agora Diretamente do coração Diga-me que nós podemos fazer um outro começo Você sabe que eu nunca partirei Enquanto eu souber que isso está vindo diretamente do coração Diretamente do coração Você sabe que eu nunca partirei Enquanto eu souber que isso está vindo diretamente do coração